Música O plenário da LERD foi ocupado por policiais, a maioria delegados e delegadas. O autor da honraria foi o deputado Alexandre Quinoploch. A homenageada foi a delegada Tatiana Queiroz. Ela está na Polícia Civil do Rio há 19 anos. Passou por delegacias da capital e da Baixada Fluminense. Hoje, a delegada é secretária de Assistência Vítima do Governo do Estado. Os convidados se revezaram em elogios à atuação da delegada e secretária. Quem tem que te agradecer somos nós, pela grande diferença que você faz nas nossas vidas e na vida de tanta gente que você nem conhece. Então, muito obrigada. A delegada recebeu a medalha Tiradentes das mãos do deputado Alexandre Quinoploch. A medalha é a maior honraria da LERD. O deputado também elogiou o trabalho da homenageada durante a tragédia recente provocada pelas chuvas em Petrópolis. O trabalho que ela fez em Petrópolis foi sensacional. A quantidade de pessoas acolhidas pela secretaria, que sejam aqueles parentes que perderam os seus entes queridos, mas também aqueles que inclusive foram resgatados pela secretaria, é um trabalho que deixa qualquer um muito grato de ter servidores públicos como esse. Na realidade, quando as pessoas procuram uma delegacia de polícia, elas estão querendo ser acolhidas. E a gente até entender, só com muito amadurecimento, que a gente tem que entender que a vítima tem seus direitos, os autores têm seus direitos e quando as vítimas nos procuram, é aquele momento de fragilidade. E aí, um aperto de mão já vale mais do que um abraço, às vezes. Pode mudar na sua vida, pessoa profissional, uma medalha, uma honraria como essa. Ela agrega tudo isso ao mesmo tempo, é disciplina, fé e trabalho.